Apoio, TV Band e Band FM, ESPN, Elimídia, Cinemar, Cotais Terra e Gazeta Esportiva e Rádio Bandeirantes. Realização Play FC, Play to be Happy. Bernardo Ramos, conte-me tudo, não me esconda nada. Conto sim, Robão, Play FC conheceu quase todos os seus semifinalistas no último domingo. Agora são 36 equipes que ainda seguirão na disputa pelo título. 4 por categoria, voltando a campo agora somente no dia 24 de novembro. Fábio Piperno também está com uma informação no piqui, Pipa. A Bulgária foi punida pela UEFA por conta dos atos racistas dos seus torcedores. Inglaterra. Um jogo contra a Inglaterra recentemente, então a punição vai ser de um jogo com portões fechados e uma multa aí de 94 mil, o equivalente a 94 mil dólares. Isso é uma vergonha. Não é nada, espaço aberto para mais manifestações racistas e neonazistas e fascistas da Bulgária. Então a punição dessa você autoriza os racistas a continuarem agindo. É quase que uma conivência, né? É isso, amigos. Meu dia é 53 minutinhos. De primeira, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Dazon. Mais futebol ao vivo que em qualquer outro lugar. Sabia que você pode assistir aos melhores campeonatos do mundo do seu celular, tablets, Mac TV e até no videogame quando quiser e onde estiver? É isso mesmo. Só no Dazon você assiste a Premier League, campeonato italiano, francês, Copa Sul-Americana, além de muitos conteúdos originais e exclusivos. Assista aos principais campeonatos, os melhores jogos e as estrelas do futebol mundial. Acesse DAZN.com e assine já com o primeiro mês grátis da Zon. Mais futebol ao vivo que em qualquer outro lugar. Atendimento, informações em real time. Com precisão e pela Aeropressa, sua encomenda vai dia a dia. Bras Press, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. A água é aquele detalhe que acompanha o nosso dia a dia. A secretária, traz duas garrafas de aquíssima para a nossa reunião. Seja no trabalho ou no happy hour, a água vai bem com tudo. Garçom, traz uma garrafa de aquíssima com gás, gelo e limão. Mas para fazer a diferença não pode ser qualquer água. Você sempre pede água da aquíssima em todo lugar, né amiga? Claro amiga. Em ocasiões especiais, todo detalhe é importante. Aquíssima. O detalhe que faz a diferença. Se liga na Dica Sio. Quando um chuveiro para de funcionar, costumamos comprar um novo na loja. Levando isso em conta, a Dica Sio é, quando trocar seu chuveiro por um de maior potência, veja se será necessário também trocar os cabos, para que não aconteçam sobrecargas, o que pode causar acidentes graves. Para reformar ou construir, busque sempre o acompanhamento de um especialista. Oferecimento. Fios e cabos elétricos Sio. Conectada com o futuro. Se você quer transformar o carro ou imóvel dos seus sonhos em realidade, o Consórcio Embracom tem os melhores planos para você. E mais, agora você pode realizar a reforma dos seus sonhos, a festa dos seus sonhos e até a faculdade dos seus sonhos. Consórcio Embracom. As melhores condições para você. Acesse embracon.com.br e veja nossos planos para realizar seus sonhos. Consórcio Embracom. Porque sonhar não tem limites. Sabia que você pode assistir aos melhores campeonatos do mundo do seu celular, tablets, Mac TV e até no videogame quando quiser e onde estiver? É isso mesmo. Só no Dazon. Você assiste a Premier League, campeonato italiano, francês, Copa Sul-Americana, além de muitos conteúdos originais e exclusivos. Assista aos principais campeonatos, os melhores jogos e as estrelas do futebol mundial. Acesse DAZN.com e assine já com o primeiro mês grátis. Dazon. Mais futebol ao vivo que em qualquer outro lugar. De primeira, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Dazon. Mais futebol ao vivo que em qualquer outro lugar. Muito bem, senhores. Meio dia, 56 minutinhos. Falando em Dazon, preste atenção. Sabia que você pode assistir aos melhores campeonatos do mundo? No seu celular, tablet, smart TV e até no videogame? Já tá aqui, fera. Opa, e o melhor de tudo, você pode assistir quando quiser e onde estiver. Porque só no Dazon você assiste a Premier League, campeonato italiano, francês, Copa Sul-Americana e muito mais tudo isso ao vivasso. O Dazon ainda traz conteúdos originais, exclusivaços, como o Sem Filtro, com os bastidores do time do Flamengo no segundo semestre. Além da série Make-Noff, que traz Neymar e Cristiano Ronaldo contando sobre jogos decisivos que mudaram suas carreiras para sempre. Não dá pra perder. Acesse DAZN.com. Aliás, Bernardo Ramos, vamos soletrar hoje Dazon com o nome de jogadores. Valendo! Campeão do Mundo. Então vamos lá. Dadinho, Dadinho, centroavante do Santa Cruz. Mas não foi campeão do mundo. Eu ia falar o Djalma. Campeão do Mundo, Djalma. Andrade, Zico. Andrade foi campeão do Mundo pelo Flamengo. Andrade foi campeão do Mundo pelo Flamengo em 81. Zico. Zico também. E N. E Newton Santos. Newton Santos. Newton Santos. Muito bom, muito bom. Quatro letras? É, tem que ser T, A, Z, N de Dazon. Dadinho, Andrade, Zico e Newton Santos. Foi bem, foi. Parabéns, Bernardo Ramos. Calma, Marinho. Não, Jac, não. Não faça isso com o Dazon. Assine já. E olha só, primeiro mês é grátis. Então aproveite. Dazon, mais futebol ao vivo que em qualquer outro lugar. Agora, meio-dia, 58 minutinhos. Começou o Esquenta Black Friday em CVC. Chegou a hora de se dar aquelas férias. Viaje no Natal, Réveillon, Janeiro, quando quiser. Com altos descontos em passagens, hotéis, ingressos, cruzeiros e muito mais. E você paga tudo em até 12 vezes no cartão, boleto ou usando seus pontos. Garanta hoje as férias que você sonha. Quer ofertas a toda hora? Vem pra loja. Vem pro Esquenta Black Friday em CVC. As estradas que a gente anda, por todo esse Brasilzão, pediram tecnologia e também inovação. E que vieram? Na nossa direção. Chegou o novo Actros. Desenvolvido pro Brasil. O irmão dele roda lá fora. Mas esse tem o meu perfil. Inteligente, conectado, eficiência. Por isso ele é tão diferente. A inovação que as estradas pediram. Conheço o novo Actros, o caminhão inteligente. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. Seja gentil, seja o trânsito seguro. Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Buenas tardes, meu querido Milton Neves. Tudo bem? Tudo bem, Roma. Aquele abraço pra você e pra todos os companheiros aí da mesa, né? Nesta terça-feira. E eu tava fazendo aqui alguns levantamentos, algumas pesquisas, etc e tal. E coloquei o Flamengo pra disputar campeonatos europeus. E o campeonato terminou com os campeonatos seminários. Era com o Flamengo campeão português. Campeão francês com um pé nas costas. Quarto lugar terminou no campeonato alemão. RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. RCI, Notícias de Foz do Iguaçu e Região. Terça-feira, 29 de outubro de 2019. Duas pessoas morreram e outras 15 saíram feridas numa colisão frontal entre um caminhão e um micro-ônibus na noite de ontem na BR-277 em Guarapuava. As informações são da Polícia Rodoviária Federal, que registrou ocorrência por volta das 11h30 da noite. Conforme a equipe da PRF, por algum motivo ainda desconhecido, um caminhão Scania com placas de navegantes Estado de Santa Catarina invadiu a contramão numa curva e atingiu a lateral esquerda de um micro-ônibus com placas de Colombo, aqui no Paraná, que transitava no sentido contrário. O micro-ônibus transportava 23 estudantes e 3 professores do Senai, que haviam saído de Curitiba com destino a Kia Foz. Os dois mortos eram passageiros do ônibus, um homem de 33 anos de idade e uma mulher de 22, ambos estudantes. O único ocupante do caminhão, o motorista, foi socorrido com lesões graves e encaminhado a um hospital de Guarapuava. O motorista do micro-ônibus e 13 passageiros também sofreram ferimentos e foram encaminhados para hospitais de Irati e Guarapuava. Após o choque, o caminhão que transportava frango congelado tombou e a pista ficou totalmente interditada nos dois sentidos das 11h50 da noite até por volta das 2h da madrugada. Na última sexta-feira, a Prefeitura de Foz do Iguaçu comunicou que a tarifa do transporte coletivo na cidade seria elevada, dos atuais R$ 3,75 para R$ 3,90 no pagamento em cartão, 4% de reajuste e R$ 4,20 no pagamento em dinheiro, 12% de reajuste. A medida foi alvo de duras críticas entre os passageiros, já que hoje, de cada três usuários, dois utilizam cartão e um faz pagamento com dinheiro. Nesta segunda-feira, ontem, a Prefeitura recuou em seu anúncio original, conforme nota enviada pelo Setor de Comunicação Social, informando que a partir de 1º de novembro, para todos os usuários do sistema de transporte, a tarifa será reajustada de R$ 3,75 para R$ 3,95. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8h às 10h, no programa Amanhã RCI. Eu sou o Guilherme Wojcikowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI, 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na rede comunicadora Iguaçu, programa Papo Evolutivo, conversando, a gente se entende. Olá pessoal, boa tarde, começando mais um Papo Evolutivo, para você questionar, aprender, opinar, hoje com o nosso tema, como lidar com a morte. É um tema tabu na sociedade, morrer, o que acontece, e a gente vai debater isso hoje, aqui com eu, Leonardo Rodrigues. Eu, Hilton Gunsa. Eu, Círle Gurgel. Nós vamos estar aqui com vocês até as 14h. Você pode participar, mandar sua pergunta no Face, entre aí no Face, RCI, Rádio RCI Iguaçu, e mande sua pergunta, mande sua ideia, contribua aqui com o programa. Não, e esse é um tema pertinente, porque sábado é dia 2 de novembro. Sim. Dia de finados, então, dia que muitas pessoas estão pensando muito sobre isso. É verdade. Será que a gente precisa sofrer tanto quando alguém morre? É possível passar por um processo de alguém morrer, ou como a gente fala aqui, descartar o soma, o corpo físico, ou dessomar, sem ficar chorando o tempo todo, desequilibrado? O que fazer para ajudar as pessoas que morrem? Quais os principais sentimentos relacionados à morte? Como lidar com esses sentimentos? Precisamos desenvolver a maturidade para lidar com a morte. Como fazer isso? Esses e outros temas nós iremos debater aqui hoje, até as 2h. Lembrando que o programa é ao vivo, das 3h às 14h, todas as terças-feiras. Anote o WhatsApp aí, se você quiser mandar pergunta pelo WhatsApp. Anote aí. Esse é o WhatsApp da RCI. RCI 991 450911 É o WhatsApp da RCI Já tem alguns colegas entrando aqui, o Claudio Mi, a Rosane. A Rosane manda aqui, ó. Alô, amigos, boa tarde. Olá, Rosane. Olá, Cláumir. Cláumir. Vamos começar aqui com a pergunta, que a Cirla até que trouxe a pergunta. Que é assim, ó. Quais os principais sentimentos relacionados à morte? E aí eu vou agregar. E como lidar com eles? Ah, excelente pergunta, hein? Esse é o nosso tema de hoje. Mas enfim, falar sobre morte, às vezes, para muitas pessoas, não é um tema assim tão tranquilo, fácil. E muito menos de lidar com o processo, né? De morrer. E a morte é algo de certeza que nós temos desde o momento do nascimento. Agora, lidar de forma natural, de forma tranquila, né? Esse é um aprendizado que a gente não aprende nas escolas, a gente não aprende na família, a gente aprende a hora que acontece a dessoma, né? A morte de um ente querido. E aí vem, sim, vários sentimentos relacionados a esse processo. Um deles é o medo. O medo dessa finitude, o medo do que vem depois, o medo de agora, né? E também tem a tristeza, tem culpa. Mas enquanto a pessoa fica voltada a esses sentimentos, ela ainda está voltada a si. Por que a si? Porque ela está pensando, né? De que forma ela vai suprir aquela ausência? De que forma ela vai administrar essa tristeza, essa culpa, o medo e vários outros sentimentos ainda, né? Relacionados a tudo isso. Tem gente que fica revoltada, com raiva. Com raiva de todo mundo. Todo mundo. E aí começa, entra num padrão assim de tristeza ou acabou a vida pra pessoa, né? E nesse momento eu penso que ela deveria estar voltada a pensar, de fato, no que melhor eu posso fazer pra conduzir esses sentimentos e não afetar aquela consciência que acabou de dessomar. Sim, eu acho que nesse momento acontece duas coisas que são provas da nossa deseducação. A primeira é a deseducação com relação ao próprio fato de estudar a morte, de morrer, de encarar esse fato que é inevitável. Ou seja, nós nascemos para morrer. Sabemos que temos uma data, não sabemos qual que vamos deixar esse corpo. E a segunda, que é muito séria, que é o lidar com as emoções. A gente não é educado ao longo da vida também a trabalhar as emoções. E o que acontece com a morte de alguém? Ou a sua própria morte, se ele está com a doença terminal, algum processo. Surge uma avalanche de emoções. Então, emoções que a pessoa nem imagina ter, que de uma hora pra outra acabam surgindo, explodindo. Então, ela também fica com duas situações de difícil administração. administrar a perda de alguém e administrar as emoções suscitadas por essa perda. Então, é um processo muito sério e por isso a gente chama atenção para a necessidade de pensarmos sobre a morte. Pensarmos sobre esse instante. Verdade, muito bom isso. Enquanto a gente está vivenciando essa tristeza, a gente ainda reforça um outro processo que é o do apego. Então, é um apego de não querer ficar sem aquilo, não querer sentir aquilo. Então, vem também esse reforço do apego. E o apego acontece nos dois sentidos. Tanto no sentido da pessoa que fica, quanto a pessoa que está indo, ou que foi. Então, muitas pessoas têm um medo, que você falou antes, né? Porque elas têm medo de deixar essa dimensão. Deixar essa vida, deixar esse corpo. Elas não sabem o que existe do outro lado, porque não teve experiência, não aprofundou nisso aí. Mas o medo de deixar, de desapegar disso aqui também é muito forte. Então, você vê pessoas lutando bravamente para não ir embora, né? A Célia falou uma questão importante, que é como é que a gente faz para não afetar a consciência que acabou de dessomar? E aí, talvez esse seja um ponto importante para quem está aqui no intrafísico, no dia a dia, e que acabou de deixar alguém ir, vamos dizer assim, para se manter o mais sadio possível. Isso não quer dizer que a pessoa não pode sentir saudade, ou não pode ficar triste. Mas saber lidar com isso para não onerar quem foi. Porque nós estamos conectados com todas as pessoas energeticamente, né? Então, uma pessoa que morreu, seja um filho, seja uma mãe, seja um pai, seja uma pessoa que você ama, você está conectado energeticamente com essa pessoa. Se você se desequilibra aqui, e essa pessoa não sabe viver direito, ou não sabe lidar com o extrafísico ainda, ela sofre no extrafísico. Então, se você começa a se manter homeostático, até em respeito à pessoa que partiu, dessa dimensão para a outra, que a gente está falando só de uma mudança de dimensão, a pessoa deixou o corpo físico aqui. Continua a consciência lá, ninguém perde ninguém. Então, você vai encontrar a pessoa daqui a pouco, a pessoa vai fazer uma viagem. Só que você não consegue acessar a pessoa. A não ser, e aí talvez uma ferramenta boa para a gente desconstruir essa questão social, né? Que tem que sofrer. Se você não sofre, tem que usar preto, sei lá. Se você não sofre, você não gosta da pessoa, você é uma pessoa fria. Na verdade, não é nada disso. Se você não sofre, pode ser porque você entende tão bem aquilo. Ou então, você tem parapsiquismo para perceber se a pessoa está bem ou não no extrafísico. Então, o parapsiquismo talvez seja uma boa ferramenta para a gente trabalhar essa questão da morte. É, mas são muitos processos, né? Muitos detalhes. E não é fácil a gente entrar nesse processo de aceitação, porque tem toda uma fase. O ser humano, ele vai sentir, ele vai doer. E assim, expressar essa dor, essa emoção, esse sentimento, ele é tranquilo. Ele é normal. Só que precisa ser de um modo natural, porque o exagero também pode trazer consequências. Sem reprimir, né? O que o Léo está trazendo é o seguinte. Todos nós, frente a qualquer perda, passamos por um processo de luto. O luto é inevitável. Ou seja, vamos passar por ele de qualquer forma. O que vai depender dessa postura nossa, se ele vai ser um luto homeostático, saudável, é bem elaborado, ou vai ser um luto patológico, doentio. Às vezes um luto sem fim. Então, essa... A vida acabou, né? A vida acabou e a pessoa vai junto. Não é nada disso. E aí o Léo traz uma coisa interessante. Quando a pessoa começa a ter processo projetivo, ter experiência fora do corpo, ela começa a perceber que a vida continua e que os vínculos realmente não desaparecem. E, como ele colocou, a nossa postura, o nosso equilíbrio emocional ajuda não só a quem se foi, mas também aos demais que ficaram aqui com a gente. E aí exige da gente... É uma oportunidade única, uma oportunidade ímpar, né? Até de se autoconhecer, né? Descobrir sua capacidade de resiliência. Que capacidade é essa? É a capacidade de sofrer alguma situação e voltar, muitas vezes, melhorado para a situação anterior. Então, veja o nível de reeducação, né? Que o ser humano, a consciência, ele precisa introjetar nele. É a única... É a certeza mais séria, né? Que nós temos. É a morte, daqui a pouco ela chega. E a gente não se envolve nessa reeducação. E sofre consequências nos mínimos detalhes. Então, às vezes, posturas de reciclagens. São posturas antigas que não valem mais e a gente continua tendo mais, assim, e continua tendo o mesmo sentimento de apego, né? Aquilo que você manifesta. Enquanto que essa transição de mudanças, às vezes, também pode ser um processo meio que de luto. Tinha lutecer também. Então, é a reeducação para isso, para a morte, para as mudanças. Elas... É nível cultural também, né? Você, falando disso, me fez lembrar de uma pergunta. Se você soubesse que só tem mais uma hora de vida, o que é que você faria nessa uma hora que te resta? O que é que você mudaria nesse instante? Na hora que você faz uma reflexão desse tipo, você começa a ver quanta bobagem, quantas guerras você levantou, quantas inimizades, quanto não foi dito por achar que é infinito. E, às vezes, eu estou dando que você tem uma hora, mas quantos de nós não sabemos... Não vamos ter nem um segundo para pensar nisso. A gente pode fazer uma pergunta mais delicada ainda. Vamos imaginar que você acabou de morrer agora e não pode falar mais com ninguém. Não pode acessar mais ninguém. Você estaria satisfeito com o que você fez nessa vida? Você estaria satisfeito com os resultados? Você fez as reconciliações que você deveria ter feito? A gente veio aqui evoluir. Você evoluiu quanto? E todos nós iremos avaliar isso depois que a gente passa dessa para melhor. Eu gosto de dizer que é dessa para melhor. E aí eu faço uma pergunta. Será que as pessoas que morrem, elas voltam para contar? Ou será que esse provérbio está furado? Porque o provérbio diz, quem morre não volta para contar. Será que isso é verdade? A gente vai responder isso só no segundo bloco. A gente vai continuar aqui ainda, mas no segundo bloco a gente vai trazer isso para vocês. Começou assim... Digamos que eu tenha morrido agora. Não estou mais nessa dimensão intrafísica. A grande questão que fica... A grande pergunta que fica é a seguinte. Que legado eu deixei na minha passagem nessa dimensão? Perfeito. Como é que eu vou ser lembrado pelas pessoas? Então qual o nível de carinho ou não? De afetividade ou não? Ou de raiva, rancor? É sentimento que eu vou deixar nas pessoas? Ou seja, os rastros foram positivos ou negativos? A gente limpou a nossa ficha evolutiva? Ou a gente sujou ela mais um pouquinho? O débito aumentou? Isso tudo a gente tem que pensar. E é importante a gente pensar nisso porque a questão da morte, ela talvez seja um estímulo. Tem até aquela técnica que está lá nos 700 experimentos, a técnica de mais um ano de vida. Que a pessoa coloca ali como se ela fosse morrer ou dessomar, descartar o soma, daqui a um ano. E às vezes ela resolve N questões ao longo da vida. Pra quê? Naquele ano, perdão. Pra que quando ela passe dessa pra melhor, ela esteja tranquila com o que ela fez, né? Se ela precisava se reconciliar, se ela precisava trabalhar o apego, como a Serly falou. O que ela precisava aprender pra morrer com mais, vamos dizer assim, sem sofrimento, com mais tranquilidade nessa passagem? Ok. Então é muita coisa aí pra gente organizar. E aí vem uma ideia de balanço mesmo, né? Se a gente não precisa, sabe, esperar que um dia, uma idade aconteça, aquela coisa que eu idealizo tanto, né? Se materialize. Não, a gente pode diariamente fazer esse balanço. Tem algo mal parado que eu deixei ontem? Algo que eu já fiz hoje e não devia ter feito? Então, também fazer essas autocorreções. Se está ao nosso alcance, ao nosso nível energético. Porque também isso é perda de energia quando a gente deixa coisas mal paradas, os rastros, né? Quando a gente vai ver, gente, que balanço que eu fiz desse ano, estamos chegando aí ao final do ano, né? Que balanço que eu fiz da minha semana, do meu dia. Então, esse processo de pensar sobre o que você está fazendo diariamente, é essa tranquilidade, né? Que a gente pode antecipar. Que legal. Ó, estamos aqui com vários colegas entrando. A Lilian entrou. Excelente debate. Parabéns, equipe. Obrigado, Lilian. A Adriana Pires, ela faz uma pergunta que a gente vai responder também depois do intervalo. A pergunta dela é a seguinte, ó. Mas não lutar para estar vivo não seria desistir da ProEx? Então, a Sheila Biffos acabou de entrar, faz o comentário. A gente vai ler daqui a pouquinho, depois do nosso serval. E também tem outra pergunta. A pessoa que morre volta para contar? O que você acha? Aguarde aí que nós estamos voltando daqui a pouquinho. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. E agora vamos falar de economia e o consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta terça-feira, dia 29 de outubro. Tomate longa vida, 99 centavos o quilo. Batata monalisa, 1,78 quilo. Ovos vermelhos a dúzia, 2,99. Couve folha, maço ou tempero verde a unidade, 89 centavos. Laranja pera, 99 centavos o quilo. A sem bovino, 12,99 o quilo. Bife posta vermelha, 15,98 o quilo. A quantidade é limitada por cliente e o consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe. É na Eletromil. Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil. Rua Stanislaus Ambrick, 611 Centro. Próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar o programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso Papo Evolutivo. Participe, argumente, pergunte, opine. Coloque sua ideia, sua pergunta, sua contribuição para a gente aprofundar nesse tema tão importante que é como lidar com a morte. Lembrando que todas as terças, de 13 às 14 horas, estamos com vocês para o nosso Papo Evolutivo. Então, vamos voltar aqui com as perguntas. Tem a nossa amiga Adriana Pires. Ela fez a seguinte pergunta. Mas não lutar para estar vivo não seria desistir da ProEx? E aí eu, Adriana, respondo o seguinte. A gente percebe que estar nessa dimensão intrafísica é um processo de autossuperação permanente. Desde o bebê, quando dá o primeiro inspiração e começa a lutar, se adaptar a essa dimensão, a dominar esse corpo, até a fase de bebê e começa a aprender as coisas, é um processo de autossuperação permanente. O se colocar no mundo é autossuperação. É ter afeto, é gerar, ter vínculo com outras pessoas, é autossuperação. É desenvolver a intelectualidade, ampliar seus horizontes, sua maneira de entender o mundo, é autossuperação. Então, esse é um processo permanente. Há uma pessoa que ela entra no processo de estagnação, de que acha que a vida não vale a pena, de que já fez tudo o que tinha que fazer, de que a vida não tem sentido, ela precisa autossuperar o entendimento dela da própria existência, da sua própria natureza. E aí, muitas vezes, o processo projetivo nos ajuda a perceber que nós não somos somente esse corpo físico. Perfeito. E tem algo mais. Mas, muitas vezes, a morte de alguém próximo também serve de alerta para a gente. Uma das coisas que, para mim, pessoalmente, me tocou muito, é quando eu vejo uma pessoa jovem que cedo vai embora. Eu fico imaginando assim, minha nossa, a pessoa com tantos sonhos, com tantos desejos, tantas coisas para realizar e foi embora. Então, ao mesmo tempo, há um sentimento de que pode ser o processo daquela consciência, e ela veio para cumprir apenas aquele curto prazo, ou pode ter sido uma tragédia, uma fatalidade, ter saído antes da hora que devia. Mas, o que é que eu me lembro, me faz refletir, da importância da gente viver cada instante, cada momento. Você está falando importante, Hilton? Aí eu posso dar um relato pessoal. Tem um livro legal que o leitor pode ler, que fala sobre o assunto bem, que é Diário de Autocura da Doença à Saúde Consistencial. A Bárbara ser outro que escreveu o livro, na época era a minha dupla, e ela passou por essa situação toda de ficar doente, desenvolver um câncer, e ela dessomou. Mas, antes de dessomar, ela deixa o livro e ela fala o seguinte, eu dessomar, eu morrer sem deixar, sem dar as dicas, né, para as pessoas não cometer os mesmos erros que eu cometi, ia ser uma perda geral, assim, eu não poderia morrer sem deixar esse relato. Então, ela coloca no livro essa experiência, ela tinha 37 anos quando ela morre, e foi extremamente rico, rica a experiência, eu tive a oportunidade de estar com ela, e acompanhar o passo a passo desse processo de dessoma, até que ela dessomou, né, eu estava segurando a mão dela, o pai dela também, e a gente teve um monte de questão, foi positivo. Então, a doença, quando ela chega, ou a morte, independente da idade, ela pode ser uma oportunidade para a pessoa, como você falou antes, quem fica a amadurecer, o que quer da vida, o que foco vai ter, em vez de entrar no sofrimento, é pensar o quanto que você vai ser útil para os outros, e talvez, lógico, que você sente a falta, que existem as frustrações, mas a gente tem que aprender a lidar com isso, e aquele pensamento que eu falei no bloco anterior, me ajudou muito, porque eu falei, tudo que eu fizer aqui, que eu melhore, que eu me melhore, que eu recicle, como a Céria lhe falou, eu vou estar jogando essa energia para ela, que está na dimensão extrafísica. É só uma mudança de dimensão. E aí eu fiz uma pergunta, que era, a pessoa, né, que é aquele provérbio que diz assim, ó, quem morre não volta para contar. E aí eu fiz a pergunta, a pessoa que morre volta para contar? E assim, a pessoa volta para contar, se a pessoa tiver parapsiquismo, ela vai perceber, e isso vai ajudar muito a ela entender, e lidar com as fases da dessoma, que a Cília vai trazer para a gente aí. Eu vou trazer, mas assim, mais do que a pessoa voltar para contar, é você ir até ela. Perfeito. Você ir fazer esse movimento, sim, de entender que a nossa vida é breve, nossa vida não é essa, nossa vida intrafísica é uma, mas a nossa vida, de fato, é a extrafísica, nós continuamos nesse processo evolutivo. Então, a gente fazer esse movimento, de experimentar o que é um pouquinho do morrer todo dia, através da projeção consciente. Então, isso traz essa autoconscientização. E antes de falar da fase da morte, nós temos também um livro aí que o professor Leonardo trouxe, que é o Antes de Partir, da enfermeira Brownie Wery. Ela escreveu esse livro, eu gosto muito, porque ela traz, ela trabalhou com pacientes terminais, assim, com a Elisabeth Kluber-Ross, também, que é especialista, né, nas fases, ele descreveu as fases da morte. Ó, tem um livro aqui, ó, da Elisabeth Kluber-Ross. Tem, a gente tá cheio de dicas hoje, não é? Porque não falta informação pra pessoa estudar o assunto. Se autoconscientizar. A ciência convencional, ela traz, juntou tudo isso numa ciência chamada tanatologia. Sim. Então, a tanatologia, ela já surge há muito mais tempo, dentro do início do século, mas entrou em evidência com o trabalho da Elisabeth Kluber-Ross. Então, esse movimento da gente achar que é mórbido estudar sobre a morte, não é estudar sobre a vida. Isso é saudável. É saudável. Então, o que a enfermeira trouxe ali? Ela verificou alguns sentimentos ou queixas padrões na hora da morte. Os maiores arrependimentos. É, os maiores arrependimentos. É, do tipo, eu gostaria de ter trabalhado menos, de ter convivido mais com os meus amigos, ter tido coragem, mostrado mais os meus sentimentos, ter me feito feliz. Então, trazer esse processo pro aqui e agora, nessa autoconscientização, nessa auto-pesquisa, né, e saber, de fato, quem eu sou, quais os meus sentimentos, né, quais os meus amigos, o que que eu faço para os meus amigos. Então, ampliar, né, e trazer, antecipar tudo isso para que... E aí, tem também um outro processo em morte precoce, que é esse autocuidado. Então, quem luta pela ProEx, como a colega colocou aí, eu vejo que não é luta, é persegue a programação existencial, você ter claro os seus objetivos de vida, e esses cuidados, porque mini acidentes acontecem, grandes acidentes acontecem. Então, estar mais lúcido, mais conectado aí, com o que você, de fato, tem para fazer nessa vida, e cumprir sua ProEx. Isso que você está falando tudo, é... Se ele é importantíssimo, e eu li esse livro, quando eu li o livro, e o da Clubhouse também, eu fiquei com uma coisa na cabeça, que assim, a gente passa, muitas pessoas passam pela vida, sem perguntar o que é que elas estão fazendo aqui, né. Então, a gente tem que saber o que é que a gente quer para a nossa vida. Quais os nossos objetivos, ou qual o seu propósito de vida, é importante a pessoa saber, para ela se direcionar para o que ela quer para a vida dela. Para que quando ela chegar exatamente no momento de partir, nesse momento de descartar o soma, de dessomar, ela não tenha esses arrependimentos todos, que a gente possa dessomar sem estar arrependido de um monte de coisa. E o momento de lidar com a dor da perda de um ente querido também, porque aí ela pode estar mais consciente, olha, o que é evocar para o melhor daquela consciência que está indo, quais os momentos de felicidade que eu tive, o que eu posso representar desse legado que a pessoa deixou. E também, a dor, ela é muito cultural. Então, por exemplo, no México, ou em outros países orientais, eles lidam com o processo até do sepultamento de uma forma bem diferente. Por exemplo, falando, evocando as melhores coisas que aquela consciência fez na vida, ou até apontando, olha, você deixou de fazer isso. Mas e dando de uma forma mais desdramatizada, né? Tem culturas que até fazem festas para a pessoa ser bem recebida no extrafísio. Então, o olhar para a morte é importante, né? E pensar sempre o seguinte, a morte não é o fim. Ela é uma mera mudança de dimensão. Se a gente aprende a trabalhar a energia, começa a perceber as outras consciências que já partiram, tem pessoas que são clarividentes, ou mesmo perceber, independente de você estar vendo, você começa a desdramatizar isso. E aí, como vocês falaram, né? A projeção lúcida tem um monte de técnica, tem o livro Projeciologia, você pode baixar ele gratuito, com mais de mil páginas, mil e quinhentas páginas, para você ler, aplicar a técnica, sair do corpo, e você mesmo comprovar. Porque, assim, aqui no nosso programa, o princípio que a gente usa é o princípio da descrença. Não acredite em nada, né? No que a gente está falando aqui, mas experimente. Aplique as técnicas e veja se aquilo funciona ou não. Então, talvez você resolva um monte de questão aí, e passe a lidar com a morte sem um sofrimento tão grande. E na fala da Shirley, ela me fez lembrar de uma coisa. Esse contato com quem já se foi, ele é possível. Tanto nos dois sentidos, você sair dessa dimensão e ir para onde essa consciência está, quanto ela, na outra dimensão, te visitar. Então, tudo isso é possível. Agora, o mais importante é em que condição você está para abordar essa consciência. Então, imagine só, para você visitar alguém que... Digamos que essa pessoa... Usa a analogia da viagem. A pessoa está num outro país, num outro continente, ou seja, está numa outra dimensão. Você, para visitá-la, você tem que estar bem. Tem que estar equilibrada para não dar trabalho, não piorar a situação daquela pessoa que está vivendo bem em outro país. Ao mesmo tempo, você também tem que ter maturidade de, ao receber a visita de uma consciência dessa, saber entender e não, muitas vezes, abortar a experiência. É muito comum de pessoas que têm um vínculo muito forte não conseguirem ter esses contatos. Por quê? Porque o processo emocional, a emoção do reencontro é tão forte que, às vezes, aborta o encontro, aborda a rememoração e a lucidez durante o processo. Então, isso é algo muito sério, mas eu quero chamar a atenção para a importância dessa qualificação nossa. Outro elemento que eu acho também importante a gente falar é sobre a questão da emoção com a perda. Então, o processo emocional, o choro, ele é válido, ele é importante. Ou seja, não é porque você é estudioso de concessiologia, de alguma linha que lida com a morte, que você não pode se permitir chorar. Não, pode e deve. Só que tem um diferencial. Esse tempo é um pouco menor. Em vez de você ficar no sofrimento ad infinito pelaquela perda, você chora, porque é o seu organismo que está pedindo, o seu processo emocional que está pedindo aquele extravasamento. Mas ele termina, aí você está entendendo, você está inteiro depois. Que é diferente de uma pessoa que fica num planteamento e acaba abortando a própria existência por conta disso. Mas aí, então deixa eu fazer um contraponto aqui com a sua reflexão. Acho que é válido, realmente, a gente não pode reprimir as emoções. Isso é um engano, né? E a gente acaba sofrendo por isso. Então, a gente precisa deixar extravasar. Se for chorar, chore, não tem problema. Mas o choro, se você compreende todo o cenário, se você sai do corpo lúcido, se você encontra aquela pessoa, se você acessa a pessoa parapsiquicamente, você vai começar a ver que aquilo vai ficando sem sentido. Você acessa a pessoa. Então, de acordo com a maturidade que você tem, você vai se desequilibrar mais ou menos. Talvez, tenha pessoas que não precisem chorar, porque elas já entenderam tudo. Ela está bem resolvida com aquele cenário. Eu acho até que a minoria da minoria da minoria hoje. Sim, porque é cobrada exatamente. Vem cá, você não vai chorar, não? Exatamente. Você está reprimindo suas emoções. Você é frio, você não gostava da pessoa. Então, tem esse equívoco, realmente. São duas situações, mas eu vou reportar a uma fala da Silvia, que é a seguinte. É que, no momento de uma perda dessa, a gente pensa um pouco na gente. Então, muitas vezes, esse choro que as pessoas têm nessa hora, não é o choro por quem se foi, porque ela está dependendo do processo. Mas é o choro pela dor daquela perda em você. Sim. Então, muito mais, o choro nesse momento é como se fosse um processo cicatrizante, é como se tivesse uma expurgação de alguma coisa que está na sua ferida, porque te feriu aquela perda. Agora, só que você não fica fixado nisso. O momento, energeticamente, ele é tenso, ele é pesado, porque não é só você estar ali, está todo mundo ali. Então, aí vem você se deixar contagiar com aquilo ou deixar com que as suas energias de pacificação para aquele momento, principalmente para aquela pessoa que está nesse processo de transição e daqui a pouco vai chegar o nosso processo de transição. Então, esse saber morrer, eu vejo que é uma das coisas, e assim eu coloco como hipótese de vários transtornos que as pessoas demonstram hoje, sabe, fisicamente, doenças até, e também psicológicos. Então, transtorno de pânico, ansiedade. Eu tenho essa hipótese de que é não saber morrer. Então, quantas vidas a gente tem, a gente entendia até pouco tempo, que olha, a morte acontece e acabou. Agora não, a morte acontece, tem alguns processos de, né, o primeiro descarte, o segundo descarte e por aí vai. Sim. Então, tem todo esse jeito da gente aprender, saber. É verdade. Sim, eu posso dar uma experiência pessoal, né. 11 dias, logo depois que a gente entregou o livro, a Bárbara escreveu o livro, né, Diário de Autocura da Doença e da Saúde Consciencial, ela listou 13 tópicos que era para eu entregar para a família depois que ela morresse. Pois. A gente já sabia que ela ia morrer, já tinha todo um trabalho, a gente conversava muito sobre isso. e eu listei no livro, eu não escrevi todos, porque tem uns que eram bem da família, eu listei cinco itens. Então, ela dizia o que queria que fizesse com o corpo dela, o que queria que fizesse com as roupas, com o computador, que o carro era para apagar exatamente a publicação do livro. Então, ela vai deixando tudo organizado. E a gente vê na nossa sociedade, muitas pessoas, às vezes, que não deixam as coisas organizadas e os filhos e os parentes começam a brigar pelas heranças, aqueles problemas de herança. Isso gera um mal-estar ou uma energia negativa para quem foi que não tem preço. Mas a gente volta daqui a pouquinho após o nosso intervalo e a gente vai falar de mais alguns livros que tem aqui para que você resolva, saiba lidar da melhor forma possível com a Dessoma. Até daqui a pouco. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. 13 horas e 31 minutos. As hortas comunitárias do programa Cultivar Energia já ocupam 24 mil metros quadrados embaixo das linhas de transmissão da Coppel. É parceria que gera saúde e renda para as famílias, além de cuidado com o meio ambiente. Essa corrente do bem foi adotada como projeto modelo pelo Pacto Global da ONU. Saiba mais sobre o Cultivar Energia e outras ações pelo desenvolvimento sustentável em coppel.com. Coppel. Pura Energia. Governo do Paraná. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São cinco salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato. 3132-2000. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linca, a internet por fibra ótica é super rápida e estável para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até uma hora após você fazer o pedido. É isso mesmo! Com a Linca, você tem um suporte de internet em até uma hora no horário comercial. Está esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linca.net.br Anotou? Linca com C. Linca com C. www.linca.net.br Ou ligue 35230533. Linca. Garantia de suporte de internet em até uma hora no horário comercial. Água a gente transforma em energia. Energia em benefícios. Com isso, a gente também se transforma. Fica mais ágil, transparente, eficiente. Uma nova Itaipu todos os dias que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o Brasil e o Paraguai e o principal, o melhor para todos nós. Itaipu. Novos tempos. Muito mais energia. Voltamos a apresentar o programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Seja bem-vindo, você que acabou de entrar no nosso programa Papo Evolutivo, todas as terças, às 13h às 14h, com um tema para você, para a gente debater, aprofundar, para a gente viver melhor. A gente veio aqui ser feliz e isso é possível. Ó, vamos aqui com alguns comentários e perguntas. A Adriana tinha feito aquela pergunta, né, mas não lutar para estar vivo não seria desistir da ProEx e ela complementa mais embaixo. Eu acho, Adriana, que a gente tem que fazer tudo o que a gente pode da melhor forma possível e se não tem jeito, não tem jeito. Não vamos brigar com o cenário. E ela complementa. Não tenho medo da Dessoma, mas de deixar meus filhos antes de vê-los adultos. Isso me angustia, né? Então, assim, realmente é uma situação delicadíssima. Eu pude observar isso também, né? Foi bom que eu estou aqui hoje porque eu pude observar isso com a Bárbara. Ela deixou, né, quando ela partiu, a filha dela de 14 anos, na época, ficou aqui. Logicamente que ela conversou muito com a filha, ajudou e sempre foi uma situação bem delicada, né, da filha passar por esse momento. Precisou de uma ajuda, hoje ela está super bem. E uma coisa interessante é que a Bárbara conversava muito com ela falando assim, ó, só quero que você se forme, que você estude, não deixe o estudo de lado e tudo mais. Ela passou por N questões, mas essa área nunca foi afetada. E ela se formou agora esse ano, então super legal. Bem legal, né? Agora, é o medo natural do pai, da mãe, sabe? Então a gente, o filho sai, ai, será que ele está bem? Meus filhos moram fora, e aí, será que eles comeram? Então tem esse medo natural, mas a gente não pode viver pensando o tempo todo, porque pensamento, sentimento, energia, entende? Então, ao contrário, olha, vai se formar, vai se dar bem, vai comer hoje, vai estar bem, sabe? Então, pensar positivamente, para que se todos nós compramos a nossa objetiva de vida. E lembrar o seguinte, todos, todos nós, já morremos diversas vezes. Várias formas. O problema é que a gente não lembra todo, né? Não lembra disso. E muitas vezes, os filhos que passam uma situação dessa, por situação mais dolorosa que seja, muitas vezes, eles já também se prepararam extrafisicamente para saber que nessa existência eles teriam essa perda. Então, às vezes, não estão nem se lembrando disso, mas vão ser surpreendidos e perceber como aprender a lidar tão bem com aquela situação e sobrepairar. Claro que não dá para generalizar que todo caso será desse jeito. E aí surge uma coisa que eu acho muito importante, que é, são os pais falarem com seus filhos e os familiares, de modo geral, sobre esse tema. Porque é um assunto tabu ninguém falar sobre esse assunto com medo e dizer assim, se eu falar em morte, vou estar traindo morte. Não. Precisa-se falar de morte, mas de uma forma desreprimida, de uma forma libertária, esclarecedora. Sem colocar o peso que a sociedade coloca. É isso que é terrível. E aí, pegando a frase da Cílio com relação à postura nos velórios, como se comportar no velório? É emanando o melhor padrão de energia possível para aquele ambiente, para harmonizar. Então, vai ter choro, vai ter isso aqui? Sim. Mas, o seu papel, naquele momento, é fazer o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas nesse momento. Perfeito. E muitas vezes, você vai se perceber como um grande conselheiro, um grande amparador daquele grupo naquele momento. É a peça lúcida, né? A peça lúcida. Você está lúcido e assistencial. Então, é a hora da gente colocar a teoria na prática. Na prática. Na verdade. Vocês trouxeram um ponto importante, os dois, que é exatamente a questão da assistência. O quanto a assistência, ela soma para a gente se resolver e para a gente ajudar os outros. Então, numa situação dessa do velório, ou numa situação que algum colega, algum amigo, ou um parente morreu, você vai ajudar aquele grupo a lidar com esse cenário ou você vai ser mais um ali a sobrecarregar alguém? Então, isso tudo a gente tem que pensar. Poxa, hoje eu seria alguém que sobrecarregaria. Perfeito. Não tem problema. O que é que você vai fazer para mudar essa realidade? Para que quando acontecer, o que é que vocês estão falando? A gente tem que se preparar, né? A gente tem que conversar sobre o assunto. Debater o assunto. Para quando chegar uma experiência dessa, e vai chegar mais cedo ou mais tarde, não tem muita saída, qual a melhor conduta que você vai ter? Você vai ter maturidade para lidar com o cenário? Então, assim, tem um monte de livro para você ler. Vou falar de mais um livro, Sem Medo da Morte, da Vera Hoffman. O que não falta é informação. Ela traz aqui N informações e ela fala muito da importância de desenvolver o parapsiquismo para a pessoa lidar com esse processo de zezoma, acessando as pessoas ou até as energias. E uma coisa que é legal é toda vez que você pensar em alguém que morreu, que você está lá mesmo com saudade ou sofrendo, pense positivo, emane as melhores energias para a pessoa, ajude a pessoa a entender que ela está em outra dimensão para ela fazer o melhor que ela pode ali. Não fique evocando a pessoa que isso onera a pessoa, isso estressa a pessoa, isso desequilibra a pessoa. E esse livro da Vera Hoffman, ela justamente cita a relação dela com a perda do filho. Então, ela relata toda a experiência dela e há pouco tempo ela defendeu um verbete sobre a antivitimização da somática muito bom. Legal. Então, vale a pena. E aproveitando, então, vou divulgar um outro livro que é o livro Dessoma, Novas Abordagens para o Estudo da Morte. Este livro é uma produção de 29 capítulos feito por 23 pesquisadores do Colégio Invisível da Dessomatologia. E o nosso amigo Hilton está entre os autores desse livro. Tem a Yara Manfrin também. Tem a Yara Manfrin também que mandou aqui a mensagem também, está. Tem uma equipe muito boa, foi um livro organizado pela Carmen Carvalho, a Lucie Pavese, Maria do Carbenini, de Madeleine Carvalho. Esse livro está praticamente esgotado, vai ser a próxima impressão dele. E no meu caso, eu vou abordar a questão do luto. Mas tem dois capítulos, capítulo 13 e 14, que vão tratar da questão do testamento vital, da questão do paradireito do dessomado, que é algo muito sério. Sim. Então, é um assunto que as pessoas começam a pensar para deixar tudo organizado para quando for sem dependências. Para não ficar nem pensando que deixou aquele furo, que não calçou aquilo, não calçou aquilo, outra pessoa morre e ainda fica estressada, fica tensa, se desequilibra e às vezes não vai atingir uma lucidez maior. Então, de tudo a gente tem que pensar. E a gente falando assim, como lidar com a morte, também no processo pós-morte, de quem vai. Então, isso é tudo profilaxia, como a Bárbara deixou ali, uma lista de desejos, testamento vital, é bem importante nisso. Porque, se a gente olhar para o lado, na família, a gente vai ver casos aí, que ficaram mal parados, então, tem briga de espólio, tem, às vezes, a pessoa nem tinha tanta coisa, mas aí, não ficou ajustado e aí, isso vai prender de alguma forma aquela consciência, esse processo e não vai deixar, né, se organizar para, então, frequentar um curso intermissivo, seguir no processo evolutivo. Agora, Silvia, você ia começar a falar alguma coisa sobre as fases desse processo da morte e do luto também, né? Que é uma das, duas pesquisas bem importantes que faz a Elisabeth Klober-Ross, é uma médica suíça, ela ser destacada e procurada pelos estudos da de soma, da morte. Então, ela detalhou as fases da morte e por que é importante a gente saber? Saber que, a hora que a gente for vivenciar, vai ter um processo, a gente pode acelerar esse processo se a gente quiser, mas também é importante a gente entender o outro que está passando pelo luto, que de alguma forma aquilo vai passar. Então, a primeira coisa que ela coloca aqui é o choque, né, da notícia, ou que a doença é fatal, ou que, né, realmente a morte ocorreu. Principalmente se for de uma hora pra outra, né? Se for uma questão de uma doença que a pessoa fica um, dois, cinco anos até ela morrer, isso facilita porque as pessoas vão se acostumando com aquela ideia, vão trabalhando as emoções antes e tudo mais. Isso, e às vezes... Mas de uma hora pra outra é muito difícil. É muito difícil e principalmente quando a gente entende que a ordem é natural, que os mais velhos vão primeiro, os mais novos, então isso também ocorre e temos uma pergunta aí, né? Deixa eu aproveitar que você deu a dica. Então estamos aí. A Yara Manfrin, que é uma das autores do livro The Soma, que o Hilton acabou de falar, ela diz o seguinte, parabéns, Hilton e Leonardo pelos esclarecimentos. Podemos pensar que o normal dos pais de somarem antes dos filhos está relacionado com nossas crenças? Então é uma pergunta que ela deixa, ó, eu acho que é o esperado pela condição até do envelhecimento, né? Que é o natural, assim. Mas esse normal aí que ela já botou entre aspas, ela mesmo já ajudou a gente aqui na resposta. Ela tem uma casuística pessoal que eu conheço, né? Ela traz em alguns verbetes, traz o processo de ser. O próprio filho também dessomou, né? O filho dela dessomou. E assim, tem as formas e a forma até de medo, né? Daquilo que a gente relaciona à morte, que é, às vezes, o processo trágico que acontece, a dor que vem, então aí, o processo inesperado. E hoje estamos tendo um caso real no país, de repercussão no país, que é a morte daquele diretor e ator Jorge Fernando, que dessomou há 64 anos e a mãe dele, com 95 anos, está viva ainda. É. Então, é. Nesse sentido, eu particularmente acho que a gente, todas as pessoas, assim, todos nós somos protagonistas da nossa vida. E a gente se coloca nos cenários, a gente atrai os cenários, não como punição, mas como consequência natural de um processo evolutivo que a gente precisa aprender. Às vezes, porque a gente não se preparou antes, se você se preparou antes, vai ter menos, conflito, menos sofrimento, tudo mais. Então, assim, ninguém passa pelo cenário de graça, né? Se o filho foi antes, tem um motivo, a Bárbara foi antes, tem um motivo, aprendi muito com isso, aprendi a ter um mega foco no que eu quero, aprendi a lidar com um pouco de arrogância, né? Porque a gente não consegue controlar tudo, aprender a lidar com os controles, então tem muito aprendizado em todas as experiências, por mais duras que elas sejam, como a questão da morte. E aí, a gente pode aprender muito e a gente pode ajudar as pessoas. você vê, a Yara, tanto a Yara quanto a Vera, as duas tiveram a questão do filho que dessomou antes delas e elas mesmas, as duas escreveram o livro. Então, isso tudo é importante, o nível de assistência e da teatricidade delas para falar sobre, né? Ninguém... Ou seja, é assistência, ou seja, eu parto da minha experiência pessoal, da minha auto-pesquisa na busca da auto-superação daquilo ali e compartilho com os demais. Exatamente. E isso é assistência de alto nível. É o caso da Bárbara Ceoto. Ela partiu da experiência dela, da auto-superação em todo o processo e compartilhou, né? Exatamente. Mas vamos seguir aqui. Então, tem esse choque, né? Primeiro, depois vem a negação, que é o fato, sobre todas as formas possíveis, ou, né? Ah, a pessoa me enganou, não, ele vai voltar, sabe? Tem uma coisa assim que você procura justificar e não morreu. Não acredito. nega de alguma forma. E a outra fase, a revolta, a raiva, né? Que aí procura culpados, às vezes, né? E às vezes vem também algo do tipo, ah, eu poderia ter feito melhor em algumas outras situações e aquilo você fica vivenciando, remoendo, e enfim, tem essa fase também. Depois da barganha, caracterizada por um comportamento infantil, tenta adiar o processo, né? Tenta... É muito comum as promessas, né? Também. Se eu bebi até hoje, a partir de hoje não bebo mais, mas porque eu sei que eu vou ficar bom, né? tem essas promessas secretas aí, né? E aí vem a depressão também, que aí é... após essas fases, aí vem essa tristeza mais profunda, e aí, então, aceitação, que é caracterizada por um sentimento de que a dor terminou, chegou, vai ter... vai ser substituída pela saudade, né? Então, você começa, então, a seguir aí nas suas atividades, mas, assim, tá lá ainda, ainda tem a lembrança, mas você já passou por todas essas fases e tá nesse nível de aceitação e saindo desse luto. Existe um outro grupo de... é bem rápido, de pesquisadores que fazem outra classificação que é um pouco diferente. Sempre tem elas parte do choque ou perda, depois desse choque, há uma fase de entorpecimento em que a pessoa, ela fica meio alienada, não sabe direito o que aconteceu, pra quem fica, né? Entra a fase de desorganização da vida, então, as coisas... E nesse momento surge a importância de ter amizade, dos vínculos, dos amigos estarem presentes, não pra aconselhar, nem pra dizer o que aconteceu, nem pra comunicar sua crença, mas pra ouvir, basicamente isso, aí vem a fase da recuperação e finalmente a fase de relaboração de tudo e retomada da vida. Às vezes essas fases se misturam, né? Não tem mais, enfim. Mas o outro trabalho interessante da Clube Ross que ela traz pra isso é a experiência fora do corpo, inusitado, como uma ferramenta pra entender a morte, né? E vivenciar esse processo também, sem morrer, não é? E a gente, enfim, vai se reeducando para que a hora que chega a nossa vez a gente tenha mais dados, né? E a gente consiga aproveitar melhor. Só imagina o seguinte, né? A gente vai voltar com essa parte da projeção. Uma pessoa que sabe se projetar com lucidez e acessa essa dimensão e encontra as pessoas que já morreram, será que ela vai ter tanta dramatização? E aí uma reflexão. Nem sempre a gente precisa passar por todas essas fases. Isso aí é a média. Se a gente tiver maturidade e debater e estudar e ler os livros e tudo mais, talvez a gente vá direto pra aceitação. Talvez a gente compreenda esse cenário de outra forma. Mas a gente volta daqui a pouco pro nosso último bloco do nosso programa Papo Evolutivo. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florada é um bairro único, localizado na avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florada está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes, direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 4535231626 ou acesse www.cciaimóveis.com.br Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hard 7 para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hard 7. Na República Argentina 3855 ao lado da Fraida. Hard 7. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Seja muito bem-vindo ao Papo Evolutivo todas as terças, às 13h às 14h, com um tema para a gente debater sobre temas importantes para o dia a dia e para a vida. E hoje a gente está com o tema Como lidar com a morte. Voltando aqui, nossos amigos aqui na internet, a Sheila Bispo coloca assim, um bom começo para uma dessoma mais leve estudar a cosmoética. Sendo assim, estou na desperdicidade. Estudo, deve ser estudo a desperdicidade, pode ser. O que é que acontece? A cosmoética é fundamental, né? Se a gente vai atraindo boas energias, se a gente vai criando ambiente para os amparadores, consciências extrafísicas estarem mais próximos da gente, a gente soma muito para uma dessoma mais tranquila. E quanto mais a gente vai se direcionando para um completismo, para um completismo seria o que? A gente realizar tudo que a gente fez antes de renascer, antes de nascer nessa vida, né? Então, assim, todo mundo, o pessoal chama assim, a missão de vida, a gente chama de programação existencial, PROEX. Se você fez tudo que você podia, talvez seja a melhor forma de dessomar. Vocês querem comentar aí? Para mim, a melhor forma de aprender a dessomar é a projeção consciente. Perfeito. Então, os processos que isso deriva da cosmoética de eu agir mais universalista, fora do corpo, aí vem do nosso processo de reciclagem intraconsciencial. Perfeito. E a projeção vai ajudar nisso? A projeção é o que vai ser a chave para isso, para a nossa dessoma feliz. É, é. O Guilherme Pio, ele coloca assim, vejo que muitos alunos, apesar de admitirem a continuidade da vida após a dessoma, ainda tem medo de consciex. Consciex são consciências extrafísicas, as pessoas que já morreram, a gente daqui a um tempo, né? E ele coloca assim, como esclarecer de forma mais assistencial? Eu vejo que qualquer tipo de medo, no fundo, no fundo, no final, a gente vai debastar, é o medo da morte. Então, é, sabe, estudar a morte, processos da morte, a gente já citou vários livros aqui, tem alguns livros espíritas até, que falam sobre os fenômenos parapsíquicos relacionados à morte. Mas vivenciar a projeção consciente vai trazer essa autoconscientização. então, a mãe de todos os medos é o medo da morte. E a gente precisa... E talvez uma ferramenta que você acabou de falar é a projeção consciente. Quer resolver o medo da morte? Investe nas técnicas projetivas. Quer resolver a fobia que você tem, sei lá, de formiga? Vai estudar a morte. É verdade, é verdade. A espectrofobia, né, com esse medo dos fantasmas, espíritos, aparições, isso é... existe mais, ele é muito reforçado pelo cinema, pela arte, que coloca como forma algo terrível. Quando você começa a ter experiência de projetil, você vê que não é nada disso. As consciências estão em níveis... Desavisadas, às vezes. Desavisadas, em estados catatônicos. E você mesmo, quando está projetado, há um nível de pacificação íntima tão grande, principalmente para prestar assistência, que nada disso te mete medo. Eu acho que o medo maior do que as pessoas têm é o do inesperado. De repente, estar num lugar que estava sozinho, de repente, olhar que tem alguém do seu lado. Mas não necessariamente medo dessa pessoa que está do lado. E sim um susto por ter ver algo que ela não estava esperando ver. A sociedade, ela joga contra nesse aspecto. Isso aí é como se fosse uma coisa, a pessoa está maluca porque ela está vendo, é esquizofrênica. É uma questão de paradigma, talento que você vai utilizar para ler essa realidade. Como aqui, o programa é até do IPC, do Instituto Internacional de Projeciologia, que é a ciência que estuda a experiência fora do corpo, a projeção consciente e a conscienciologia, a gente trabalha exatamente superar esses medos. A partir do quê? Do conhecimento, desconstruir, a partir do estudo, a partir das técnicas energéticas e projetivas. A Sheila coloca assim, Sheila Bispo, ela coloca de novo outra colocação. Professor, nos contar isso ainda não consigo, mas a sensação de quando estão bem ou não, sim. Tenho nessa percepção, mas sinto que quando essa dessoma acontece de modo essencial é mais fácil o entendimento. Estou entendendo aqui que ela está dizendo o seguinte, quanto mais a gente entende sobre o processo de dessoma, quanto mais o processo assistencial está envolvido, mais fácil a gente entende essa situação. Então, a projeção vai ajudar, a cosmoética vai ajudar, e estudo vai ajudar, superar o medo, como a Sheila falou, vai ajudar. Vamos nós aqui, o Jô Demar, a Yara, a Dionísia, sejam bem-vindos, a Marise, Marise Barros, esse aqui é especial, vou ler, né, minha dupla. Parabéns pelo tema. Na opinião de vocês, a doação de órgãos e a cremação podem ser consideradas as posturas mais maduras diante da morte? Sim. As mais assistenciais, afinal, você vai levar para debaixo da terra, vai apodrecer, ainda vai poluir o meio ambiente, ou você ainda pode doar para alguém, continuar a sua vida, a sua proex, a sua trajetória. E é uma prova de total desapego a isso aqui, né? Total. É verdade, a cremação é muito mais limpo, muito mais saudável, muito mais maduro do que você ter cemitérios locais que estão contaminando aí o ambiente, tem sido feitas muitas pesquisas em cima disso, crema, vai embora, tá tudo certo, antes de cremar dois órgãos, ajuda outra pessoa a viver melhor ou a conseguir viver mais tempo, né? Isso é uma forma de assistir e isso, o resultado disso no extrafísico é alto nível, a pessoa é beneficiada numa doação de órgãos. Willie Dressler, Leiva entrou também, a Letícia Pequena, ela coloca parabéns pelo programa e pelos esclarecimentos, vamos lendo aqui todo mundo, não vou deixar ninguém aqui de fora, Noemi Beber, ela coloca espectacular o livro, esclarece muito. Não sei qual livro que ela tá falando, a gente falou de vários, na dúvida leia todos que vai ajudar. É o livro da Dessoma. É o livro da Dessoma? É. Ah, você conhece ela? Não, não, mas tem outra relação. Ah, tá. A Dionísia de Paris colocou, estou lendo esse livro, muito bom, é o da Dessoma, exatamente. E a Bethânia Abreu, nossa amiga lá de Brasília, bem-vinda, Bethânia, muito assistencial, precisamos mesmo falar sobre a morte, o único determinismo a que estamos sujeitos. Ah, a Bethânia, ela tem uma experiência parecida com a minha, né, a minha dupla época, né, a Bárbara Dessomor e o, a dupla dela, né, o marido dela Dessomor também. E ela tá aí, ó, escrevendo o livro, tô aguardando o seu livro, Bethânia, sobre projeção, vai ajudar muito a desdramatizar essa questão da morte, estamos aguardando ansiosamente. Lio Kronz entrou, bem-vindo, Débora Pereira também, Mauro Burger, acho que é assim, não sei se eu falei certo, mas a projeção consciente é um ensaio para Dessoma, ele coloca, se aplicarmos a técnica do desapego, também vai nos auxiliar diante da perda. Abraços, parabéns pelo tema. Muito obrigado, concordo plenamente com você, além da projeção, trabalhar o desapego ajuda muito, porque se você tá muito apegado a alguém e essa pessoa morre ou você morre, realmente isso vai gerar aí uma dificuldade de aceitar a Dessoma, a morte, e a pessoa pode ficar perto daquela pessoa no intrafísico ou ela pode ficar sofrendo e atraindo a pessoa que Dessomou. Então, os dois cenários não são saudáveis. Se a gente vai voltar aqui depois que a gente Dessomou é pra ajudar de forma lúcida. A Débora Pereira também entrou e ela coloca o seguinte, boa tarde a todos, ótimo tema, ela é de Brasília, obrigado pela sua colocação aí, Débora. Vamos nós. Eu gostaria de aproveitar várias pessoas de vários locais do Brasil e nós temos algumas palestras, tem uma aqui em Foz, mas temos em vários locais do Brasil a palestra com o tema Experiência de Quase-Morte, EQM, Abordagem Conscienciológica. Então, vamos em vários locais continuar falando sobre a morte, então participem, divulguem. Excelente lembrança, Cirli, Desdramatizar Morte, super importante, entre no site do IPC, IPC.org, veja na sua cidade mais próxima, onde vai ter essa palestra e vá desdramatizar a morte, nada de sofrer por causa de Dessoma. E aí eu aproveito pra divulgar que estamos na semana da Dessoma, da Dessomatologia aqui no CAE, aqui em Foz do Iguaçu. Então, o Colégio Visível da Dessomatologia, o CID, com o apoio da Eptolab, estão realizando uma série de atividades. No dia primeiro, ele vai ter uma dinâmica interassistencial de paracirurgia às 18h30, lá no discernimento. Quem entrar no site do Ectolab tem toda a programação bonitinha. No dia 2, é um sábado pra manhã, vamos ter um ciclo metalsomático tratando da Dessoma. Muitas pessoas pensam que apenas existe apenas a morte física. Não, existem outros níveis de morte e é isso que nós estudamos e vivenciamos. Então, vai ter um tema sobre a segunda morte, segunda Dessoma no dia 2. E essa segunda Dessoma, na verdade, é o descarte dos resquícios da parte energética do corpo físico. Então, assim, está vinculado ao corpo físico. E isso é importante porque isso vai te dar lucidez. Se você tem dúvidas sobre o tema ou não entendeu, não ficou claro, vá lá no Círculo Metalsomático, ele passa também pela internet, tá certo? Acesse lá, Tertuliarim, e mande suas perguntas também lá. No dia 2, que é o dia de final, vamos ter uma palestra das 15h às 17h com o professor, professor e médico, Alan Gugel, sobre o tema da morte também. No dia 3, e no domingo, vamos ter atividade o dia todo, que é uma oficina interassistencial da Dessomatologia. Se você está vivenciando o processo da morte, teve uma perda recente, ou algo próximo vai acontecer, e quer aprofundar isso com uma essa auto-pesquisa, é uma boa oportunidade dessa oficina interassistencial da Dessomatologia. E no próprio dia 3, no domingo, vamos ter um calepino concessiológico. É uma atividade na IEC, às 5h da tarde, com o tema luto. Então, é uma série de atividades, toda a programação que vocês encontram no site da Ectolab, ectolab.org. É isso, pessoal, estamos aqui nos encaminhando para o nosso fim, do nosso programa de hoje, terça-feira, e eu queria fazer a divulgação, ah, tá, do dia de hoje, só fazer a divulgação, você fala e depois a gente faz a divulgação. Pronto, então o dia de hoje, 29 de outubro, é o dia mundial da psoríase, que é uma doença crônica, é muito séria, é o dia nacional do livro, na verdade, dia nacional do livro, existem várias datas, e essa é mais uma, dia nacional do livro, que é quando foi fundada a Biblioteca Nacional do Livro, em 1810, né, é o dia também mundial de combate ao acidente vascular cerebral, AVC, então, todo o trabalho da Organização Mundial da Saúde desde 2006 nessa área, é o dia das flores e o dia nacional dos cerimonialistas, aquelas pessoas que cuidam dos eventos por aí. Então fica aí, a referência do dia de hoje para a gente refletir sobre esses dias importantes aí, né, o livro aí, bem importante, né, e as flores também. Isso também. Essa semana, pessoal, aqui em Foz do Iguaçu, a palestra vai ser de outro tema, o tema vai ser Superpopulação e Evolução do Planeta, e a palestrante vai ser nossa amiga Rosane Amadori, que estará aqui na próxima semana, e na próxima semana, no dia 5 de novembro, o tema que a gente vai estar discutindo aqui no Papo Evolutivo vai ser Imortalidade, você se acha eterno? Então já fique aí com a ideia, já vá pensando para que você possa contribuir na semana que vem. A palestra aqui em Foz do Iguaçu é na rua Rui Barbosa, 820, na Sobreloja, a palestra é gratuita, em todo o IPC a palestra é gratuita, e na Sobreloja, no edifício Foz Executivo e Centro. Lembrando também que no IPC aqui em Foz tem o Energo Lab Positivo, o Energo Lab+, que é toda sexta-feira das 19h30 às 21h30. E também tem no Brasil inteiro, então acesse ipc.org, tire suas dúvidas lá, veja onde vai ter o Energo Lab, que é um laboratório de técnicas energéticas positivas, para você mesmo testar as energias, começar a desdramatizar essa questão energética e parapsíquica, e já ir trabalhando o medo da morte aí. Mais alguns comentários vocês querem colocar? Gostaria de agradecer, e falando em energias positivas, convido a todos a espalhar as melhores energias, especialmente nessa semana, que há algumas evocações, saudade, dor, o clima fica um pouquinho assim, tanto pesado, mas, se cada um fizer a sua parte, exteriorizar as melhores energias, conscientizar mais do que o outro estar no processo de evolução, assim como cada um de nós, vai também ajudar a melhorar aí o ambiente. Então, as melhores energias a todos. A minha dica é, ao invés de ficar na dor, melhor ficar na gratidão, a gratidão por todos aqueles que nós conhecemos nessa vida, que já deixaram essa dimensão, né? E eu termino com a frase do Colégio de Vida de Somatologia, repense a morte, você vai sair vivo dela. Então, uma boa frase, uma boa frase. Eu acho que é importante a pessoa respeitar quem está passando pela dificuldade, é uma semana que exige de muitas pessoas, então ajude, compreenda, assista, e vamos em frente até a próxima semana, dia 5, às 13 horas. Um grande abraço para vocês. Um abraço. Você ouviu na RCI Iguaçu, programa Papo Evolutivo, uma produção...